Bom, amigão, a gente já finalizou. Agora é só pra tirar esse cabelinho da testa aí, tá bom, cara? Beleza. Tá bom? Mas dá uma olhadinha lá, cara. Gostou? Gostei, tá? Tá bonitão, né? Tá bonitão. Aqui o serviço é bom, cara. Aqui o serviço é bom. Deixa eu dar aquela finalizada. Fecha o olho aí, cara. Só pra não cair no olho lá, não ficar, né? Não ficar coçando e tal. Tirar um pouquinho aqui, tá bom? Vai ficar com vontade, já vai embora. Beleza. Só um pouquinho, só ajeitar a cabeça aqui. Peraí, 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 peraí. Olha! Calma! Ô, rapaz, peraí, peraí. Estou beijando um homem, cara? O que foi? Para com isso, velho, sou um homem. Mas que foi um trabalho tão bonito, eu não resisti, cara. Tá louco, cara. Você ficou bonitão. Não, calma, calma, rapaz. Tá louco, beijando teu mulher, cara. Você quer beijar homem? Calma, você tá muito nervosinho. Quer outro? Quer outro beijinho? Calma. Sai pra lá, meu irmão. Quer homem, cara? Eu sei, eu também sou homem, cara. Não vou pagar o corte, não, meu irmão. Vai pagar, sim. Não vou pagar, não vou. Vai ter que pagar. Eu não vou sair no prejuízo. Fiz mó trabalho bonito. Você tem que beijar meu rosto, velho. É que ficou bonito. Você tem que beijar homem que é gay, cara. Eu sou homem, cara. Não, não fala assim. Eu não vou pagar nada, meu irmão. Não, você vai pagar, sim. Eu não vou ficar no prejuízo. Vai lá pagar. Passa ali, vai pagar. Não vou, não vou. Passa ali, vai pagar. Vou te levar pra pagar. Vem, vem, vem. Vamos pagar lá. Vamos pagar lá. Vamos pagar lá. Vamos pagar lá. Eu, hein? Terminando aqui, ó. Tá bonitão, hein? Tá bonitão. Tá terminando aqui, ó. Tá bonitão. Dá uma olhadinha aqui, ó. Dá uma olhadinha aí. Curtiu? Tá bom? Tá bonito? Tá beleza. Só pedir. Dá uma fechada no olho aí, cara. Fecha o olho aí só pra eu tirar o excesso de cabelo aqui. Tá bom? Dá uma fechadinha aqui. Só a cabecinha um pouquinho pra frente aqui, pra cair os cabelinhos. Tá? Isso. Isso. O que que é? Qual que é? O que foi? Qual que é? Qual é? Qual é? Não, não é. É que o trabalho ficou bonito. Vai pagar, sim. Vai pagar. Calma, rapaz. Você ganhou o corte e não brinde ainda. Pô, vai pagar. Volta. Paga, é, pô.